A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, teve arrecadação recorde na licitação de blocos exploratórios de petróleo e gás. Foram quase 3 bilhões de reais em 142 blocos exploratórios oferecidos em 11 bacias. Ao todo, 39 empresas de 12 países participaram da licitação. A previsão de investimentos a ser cumprida pelas empresas vencedoras é de quase 7 bilhões de reais.